Você quer aprender como definir uma persona ideal para o seu negócio? Fica comigo aqui nessa aula, que eu vou te explicar passo a passo e a importância de ter uma persona muito bem alinhada com o perfil da sua empresa. Eu sou Marcelo Salles, publicitário, criador do blog O Cara do Marte e professor aqui na Mirago. Ao longo dos anos, me especializei em processos comerciais e embalde-marco. Essa aula faz parte do nosso curso de embalde-marco e está liberada aqui de graça no YouTube para você. Então aproveite. Personas e jornada de compra. Vamos lá, vamos entender um pouquinho mais a importância das personas dentro da metodologia de embalde. Personas são personagens sem ficcionais baseados em dados reais que representam os diferentes tipos de clientes para a nossa empresa, para o nosso negócio. Enquanto o ICP foca em dados corporativos, segmentação, quantidade de funcionários, as pessoas exploram comportamentos e necessidades individuais. Então vou trazer um exemplo para ficar mais claro aqui para vocês. João, gerente de marketing de 35 anos, busca aumentar vendas no seu e-commerce através de campanhas digitais. Então se eu fosse trabalhar com uma persona tipo do João, meu foco era gerente de marketing para pessoas que vendem e-commerce. Ficou claro aí para vocês? Vamos entender um pouquinho mais como que a gente pode estar criando essas personas. Uma coisa muito fácil é usar o mapa da empatia. Então aqui a gente separa o que pensa, o que vê, o que faz, o que ouve. Então quais são as suas dores? Então é importante a gente começar a mapear. Então você que está aí do outro lado, vale a pena você pegar o mapa de empatia e anotar ali algumas informações em relação a qual é o medo, o que frustra, o que ela costuma reclamar, qual é a dor dela, o que atrapalha ele, quais são os problemas, o que ela gosta de mudar em sua vida. Então é importante que você mapear, por primeira coisa, as dores da sua persona usando ali o mapa de empatia. A outra coisa é que tipo de coisa ela precisa para se sentir melhor, quais são os seus sonhos, o que é sucesso, onde ela quer chegar, o que faz feliz, o que acabaria com as suas dores. Então isso ajuda bastante a gente mapear. Para quê? Para facilitar a nossa estratégia e a gente ter muita clareza na hora que a gente estiver montando as nossas campanhas. Então uma ferramenta bem interessante é usar o mapa de empatia. E a jornada de compra, ela tem três fases. Então você tem que entender que existe um momento de consciência onde o cliente percebe que tem uma dor, um problema. Então ali no início eu falei que o nosso amigo tem um e-commerce e está precisando melhorar campanhas digitais. Essa é a dor dele, ele está precisando vender mais dentro do e-commerce. Outra coisa é consideração, ou seja, o cliente está pesquisando soluções. Dentro do exemplo do e-commerce ele está vendo que se ele não investir em marketing digital, provavelmente ele não vai performar com o e-commerce dele. Decisão. O cliente escolhe a solução e tomou a decisão de compra. Dentro de várias agências ele preferiu a agência XY, vamos dizer que é uma agência especializada em e-commerce. Diferente de uma outra agência comum que também faz outras campanhas, mas ela não é especializada. Então é importante sempre a gente ter muito claro e muito alinhado. Então eu falo muito isso para quem trabalha com marketing digital. Quanto mais nichado, quanto mais específico, isso diferencia você dentro da concorrência. Então o João Paulo está buscando um novo apartamento perto do seu trabalho e compara diferentes opções. Então vamos mergulhar dentro da jornada de compra? Então de novo, qual é o nosso sonho? Qual o objetivo da nossa persona? Então ela está buscando um novo apartamento perto do seu trabalho e vai comparar diferentes opções. Vamos lá, está aqui, João Paulo. Quem é o João Paulo? É um nível analista contábil, funcionário público, está fazendo pós-graduação, durante os finais de semana gosta de passear no shopping com a família. Sabe aquela coisa, a gente começa a falar muito da persona, a gente fecha o olho e começa a imaginar o João passeando com a esposa, com os filhos dentro do shopping? Essa é a nossa persona, demográfico masculino, renda familiar mensal, 8.500 reais, casado com dois filhos, idade de 30 a 45 anos. Então de novo, conforme a gente vai falando, é interessante isso. A persona começa a ficar mais clara, você começa a imaginar várias pessoas. Você está dentro do shopping, você vai ver vários João Paulos ali dentro. Comportamento online, celular, WhatsApp, redes sociais, e-mails e sites. Depois, quais são os objetivos? Qual o principal objetivo do João? Conseguir comprar uma residência própria, morar em um bom lugar para criar os filhos. É isso que o João está buscando, como objetivo principal e secundário. Quais são as dificuldades do nosso amigo aqui, João Paulo? Conseguir um bom financiamento. Falta de tempo para pesquisar uma boa empresa imobiliária. Ele trabalha, puta, correria, e ele não tem tempo. De novo, o que podemos fazer? Mostrar opções de financiamento da nossa empresa? Apresentar a oferta mais adequada para o João Paulo e a sua família? Então a gente sempre olha a nossa persona, olha para a nossa empresa o que a gente pode estar trazendo de solução. Depois, quais são as frases que ele costuma dizer à nossa persona? Estou sem tempo para analisar uma boa empresa ou um banco para fazer um financiamento do meu imóvel? Estou querendo morar num bairro perto do trabalho e com uma boa escola para os meus filhos? Então o João, aquela questão de deslocamento, na fase que ele está ali, dá para ser promovido dentro da empresa? Eu falo, cara, fica difícil perder tempo. Então olha só, ele está pensando em várias situações. Isso é importante a gente mapear de novo dentro da nossa estratégia. E as objeções comuns, tem medo de não conseguir ter estabilidade, fazer um bom financiamento. Essa imobiliária talvez que está se apresentando ou que ele está procurando não tenha ofertas ideais. Talvez dentro do poder aquisitivo ou talvez dentro do poder aquisitivo dele, mas não perto do trabalho. Ou seja, tem N fatores. A esposa dele não simpatizou com o corretor. O corretor foi ali, não moviu, quis oferecer um apartamento que não fazia sentido para a família. Tudo isso pode estar impactando toda a nossa estratégia. E aí sim, a gente traz a solução para o João. Isso é o que a gente vai usar dentro das nossas copies, dentro das nossas campanhas de redes sociais, dentro dos nossos criativos. Ou seja, o João tem que ser impactado com essa chamada, com essa solução. Apartamento ideal para a sua família. Um financiamento fácil, rápido e que cabe no seu bolso. Até o termo que eu estou usando aqui, cabe no seu bolso, está muito alinhado com a minha persona. E aí a oferta que a gente vai usar, seja, temos um apartamento ideal para a sua família. Ótima localização, perto de boas escolas e no bairro do seu trabalho. Financiamento totalmente personalizado, para que você tenha condições de pagar sem ficar atolado em dívidas. Olha só, você imagina a tua persona sendo impactada com esse criativo, com esse anúncio. Ela fala, opa, peraí. Financiamento personalizado, cabe no meu bolso, não vou ficar atolado em dívidas, perto do trabalho, boas escolas. É o que eu estou procurando. Com certeza, ele vai estar clicando nesse anúncio. Uma coisa que eu quero trazer aqui para vocês, dentro da persona, cada uma dessa descrição envolve vários aspectos, tornando a persona uma pessoa real, alguém que você poderia conhecer. Então, esse exercício de você fechar o olho, de ficar imaginando, João Paulo, 35 anos, analista contábil, fazer o shopping, fazer o final de semana, tem dois filhos. Tudo isso ajuda a gente contextualizar, a gente materializar. Então, é super importante a gente ter esse ponto, essa clareza ali que envolve. Então, vamos agora preparar os anúncios, aliás, preparar os artigos que a gente vai estar utilizando o nosso blog. Então, lembra do João, ele quer comprar um apartamento. Então, como que a gente ia produzir conteúdo pensando no aprendizado e descoberta, reconhecimento do problema, consideração da solução e decisão de compra. Então, aprendizado e descoberta, os melhores bairros para morar em São Paulo. Então, vamos dizer que o nosso bairro aqui ideal, da nossa imobiliária, da nossa incorporadora, construtora, em Moema. Eu posso abrir várias bairros aqui. Posso falar do Tatuapé, posso falar da Vila Mariana e vou dar ênfase na Imoema. Caso ou apartamento, conheça as vantagens e desvantagens de cada um. Isso aqui, pessoal, estou te dando um exemplo como título, como que a gente pode usar ali o nosso blog, produzir conteúdo. Caso ou apartamento. Então, posso falar dos benefícios de morar em casa, de morar em apartamento e, obviamente, eu vou dar toda a ênfase para o apartamento. Afinal, é o produto que eu estou querendo vender. Reconhecimento do problema. Segurança dentro e fora de casa, em condomínios fechados. Então, eu preciso ilustrar e mostrar para a minha persona quais são as vantagens de morar em um apartamento com segurança. Conforto e valorização, a importância dos acabamentos. Então, posso trazer quais são os acabamentos que eu utilizo dentro do meu imóvel. Lazer para toda a família, o que é essencial dentro de um condomínio. Olha só, quantas coisas que eu posso estar trazendo ali para ajudar para a minha persona tomar decisão. E aí, dentro da consideração da solução, vale a pena comprar um imóvel na planta? Eu vou dizer, olha, vale, não vale, quais são os benefícios, quais são as vantagens. E sempre trazendo uma conclusão, um CTA, para ele clicar dentro do link para ir na minha imobiliária, chamar para um corretor. Então, tudo isso começa a trazer um pouco mais clareza para vocês que estão utilizando a metodologia do imbarro. Aqui, eu estou dando um exemplo de um e-book, o passo a passo no financiamento imobiliário. Será que, dentro desse momento de consideração da solução, será que o e-book é o melhor produto? É a melhor oferta que eu posso estar agregando aqui? Então, vale a pena você repletir. Muitas vezes, eu vejo muitas pessoas utilizando só o e-book. Esquece que a gente tem várias possibilidades de criar outro tipo de oferta aqui para pegar os dados. Em vez de fazer um e-book passo a passo, por que não posso pegar o gerente financeiro da imobiliária e gravar um vídeo explicando como ele pode fazer o financiamento imobiliário, quanto ele precisa de entrada, quanto ele precisa dar de dinheiro, como funciona a questão da chave, dando uma aula. Provavelmente, um vídeo, uma aula, vai ser muito mais lúdico, muito mais didático do que eu estar usando um e-book. Beleza? Capitaram essa dica aqui do Marcelão? Comprando apartamento, saiba como calcular o valor da entrada. Aqui também, eu posso explorar isso como uma oferta, como um material para o meu lead deixar os seus dados ali, o nome, o e-mail, e até eu posso estar perguntando qual é o objetivo dele de comprar um imóvel, se é para alugar, se é comprar, se é compra, locação. Eu posso colocar uma pergunta em quanto tempo ele está pretendendo mudar, se é daqui seis meses, daqui um ano, dois anos. Pode ter vários fatores. Talvez ele está noivo ainda, vai casar, ou talvez ele está esperando um filho. Olha quantas coisas, quantas variáveis que a gente pode ter. Por isso é importante usar de forma estratégica os campos personalizados. E aí, decisão de compra, né? Visite o apartamento decorado e conheça nossos acabamentos de perto. Acompanhe o cronograma da evolução das obras. Aqui eu posso usar a realidade aumentada, inteligência artificial, uma série de coisas, para ser mais lúdico, entregando conteúdo sempre com o jogo. Sempre com uma troca, né? A gente costuma dizer ali, o que eu posso dar ali de cenourinha, né? Ali para o meu lead estar avançando ali, né? O que eu posso trazer para ele? Então, benefícios. Dica de como planejar uma poupança até a entrega da chave. Então, aqui o que a gente viu, pessoal? Recapitulando de uma forma muito rápida aqui. Então, a gente entendeu a jornada de compra, quais são as etapas, né? Consciência, consideração, decisão. A gente trouxe um exemplo bem claro aqui do João, que está buscando comprar um apartamento. Aqui a gente tem toda a matriz, todos os dados do João, né? Então, é sempre importante eu começar a preencher isso. E se eu não estiver muito claro, pessoal, algumas etapas a gente pode estar construindo conforme o projeto está em movimento. Mas isso é o básico, é o que eu preciso ter. Depois, o que é o objetivo principal, o secundário, as dificuldades, isso sempre vai me ajudar dentro do meu repertório, dentro da produção de conteúdo. Entender o que ela faz, entender as objeções, e aí sim me posicionar como que a minha empresa vai trabalhar, qual é a comunicação, qual é o tom, qual é a linguagem, né? E aí, ideias aqui de conteúdos que eu posso estar produzindo. E aqui, eu começo a trazer aqui um framework dentro de uma estratégia. Então, eu tenho muito claro quem é a minha persona. No caso aqui, o João e a Rafaela. Vou trabalhar com o tráfico, vou trabalhar com criativos. Muito alinhado com isso que eu já mostrei aqui para vocês. Trago esse público-alvo para o meu site, para o meu blog, para uma landing page. Entrego o material rico. E aí, depois, eu vou trabalhando uma questão de engajamento. Entregando os materiais, que pode ser como ele calcular o valor das chaves, a diferença de morar em casa ou num apartamento, um condomínio fechado. E assim, eu vou trabalhando até, de fato, o João tomar aquela decisão. Seja visitar a meia imobiliária, seja, de fato, ali, comprando um apartamento. Essa é uma aula que faz parte do curso de Embalde Mar. Então, não perca seu tempo. Se você gostou, quer aprender mais sobre Embalde Mar, é só clicar, se inscrever. Comece agora mesmo. O link da inscrição está aqui embaixo. com a análise. Comיחé. O link da inscrição está aqui embaixo. другos por Quase. O link da inscrição está aqui embaixo. Coloca a avar. Vamos lá. Vamos lá.